Fala, meus queridos! Bom, vamos falar um pouquinho de geometria agora. Dizem que eu só falo de álgebra, trouxe um pouco de geometria. Seguinte, mais uma questãozinha clássica, né? Qual que é a área achurada? Pessoal, achurada, essa expressãozinha, é a área que está marcada aqui na figura, né? Às vezes vai estar achar belezinha, aqui eu coloquei só riscadinho, tá? Então essa é a área achurada, aqui e aqui, tá? Muito bem, nós temos aqui um retângulo, tá? De 6 centímetros por 4 centímetros, então nós temos aqui, de A até B, 6 centímetros, de B até C, 4 centímetros, ok? Presta atenção mesmo, isso. E a informação de que E é o ponto médio, se E é o ponto médio, quer dizer que de E até B, nós teremos 3 centímetros, esse tamanhozinho aqui, ó, 3 centímetros, tá bom? Muito bem, pessoal, você quer determinar a área achurada? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área total, como se tudo tivesse pintado aqui, achurado, tá? Ok? E vou tirar esse triângulo, e aí eu tenho a área achurada, tá? Então, só para ficar um pouquinho mais rápido, eu vou escrever assim, ó, a área achurada é a área total, que é a área do retângulo, menos a área do triângulo. Lembrando que uma prova escrita de vestibular, você vai ter que colocar a legendinha, tá? A, H, área achurada, A, R, área do retângulo, A, B, C, D, e A, T, área do triângulo, E, B, F, ok? Coloca tudo bonitinho, muito bem. Então, minha área achurada achurada vai ser tudo, a área do retângulo, de 6 por 4, área de retângulo, base vezes altura, 6 vezes 4, menos, vou tirar, quando eu tiro esse triângulo, sobra somente a área achurada, tá? Menos o triângulo, área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Professor, a base é 3, falta a altura, professor, qual que é a altura, gente? Para de pensar que a altura tem que estar no centro, tá? A altura do triângulo é a distância desse ponto F até a projeção ortogonal da base, ok? Então temos aqui, ó, que a altura vai ser 4, tá? Que é paralelo ao lado BC ou AD, beleza? Sai o professor de matemática, entra a calculadora, vai fazer continha, 6 vezes 4, 24, menos 3 vezes 4, 12, dividido por 2, dá 6, né? Então, a área achurada é 24 menos 6, que dá 18 centímetros, unidade de área, quadrados. Beleza? Tranquilo? Nóis!